Eu vou conversar agora com o Augusto César, que vai aparecer aqui na nossa tela, e ele tem mais uma daquelas histórias que quando a gente traz aqui no Litoral Urgente, aquelas histórias que embargam assim, sabe? Tipo, a gente não consegue falar muito bem sobre essas histórias, quando a gente ouve também o Augusto contando essas situações, deixa a gente completamente revoltado, é um sentimento nosso aqui como jornalistas, mas eu tenho certeza que também é um sentimento de você aí de casa, uma situação de estupro de vulnerável na cidade de Morretes. Não é mesmo, Augusto? Aquele tema pesado, aquele tema que a gente não consegue falar muito bem, mas infelizmente é preciso falar e você tem todas as informações aí para a gente. Boa noite mais uma vez, meu querido. Exato, Michel. E a gente traz essas informações principalmente quando elas têm resultado, como aconteceu neste caso, com a prisão deste homem de 26 anos. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no nosso Litoral Urgente. Esta prisão aconteceu no município de Morretes, onde este homem de 26 anos estava ali na região do bairro Sambaqui, ele que é acusado então desta situação de estupro de vulnerável lá no município de Morretes. Para você ter ideia, Michel, a menina mais velha desta situação, ela tem 11 anos de idade, a do meio tem 6 anos e a mais nova, 4 anos de idade. Tudo foi descoberto por parte das equipes da Polícia Civil, o processo de investigação, melhor dizendo, começou a partir de uma palestra sobre o tema, sobre justamente esse tema de violência doméstica na escola em que uma dessas crianças estuda. Então, durante ali este bate-papo, esta campanha de conscientização por parte da equipe de assistência social, uma dessas crianças começou a chorar no meio da palestra. Então, ela foi acolhida pela equipe ali de apoio da escola, foi conversado ali com esta criança e a partir daí foi descoberto então esta situação que era praticada por este homem de 26 anos. Daí o processo de investigação teve início, as equipes foram apurando todos os detalhes e conseguiram chegar até este homem que está agora preso, pelo menos de forma temporária, até que o processo de investigação vá correndo também por parte da Polícia Civil, que está acompanhando ainda, investigando este caso até o momento. Então, ele fica preso de forma temporária no sistema penitenciário para onde foi encaminhado. Então, as denúncias em casos como este são sempre muito importantes e neste caso em específico, aconteceu ali dentro da escola, onde a própria escola acaba sendo uma rede de apoio para essas crianças que, infelizmente, acabam sofrendo esse tipo de violência, esse tipo de situação como a do estupro de vulnerável que essas três crianças acabaram sofrendo e, por aí, a partir daí, outros casos acabam aparecendo, né, Michel? Infelizmente, é um caso bastante complicado, mas as equipes da Polícia Civil já estão nesse processo de investigação e, quem sabe, ir para descobrir mais vítimas, infelizmente, deste homem. É, Augusto, é, como eu disse, é aquela informação, aquele tema, assim, que é difícil de a gente conversar, é difícil de a gente relatar por aqui, ainda mais quando se trata de três crianças, né, a mais velha tem apenas 11 anos de idade, como o Augusto bem falou aqui para a gente. Então, é difícil a gente falar desse tema, é difícil a gente trazer esse tema, mas, infelizmente, é um tipo de situação que acontece e muito aqui no litoral do Estado. Augusto, aproveitar que você está aqui ainda com a gente, você ainda falou, né, que a Polícia Civil investiga este caso, a Polícia Civil já acabou fazendo a prisão de forma preventiva deste homem, desse jovem também, no intuito até mesmo de descobrir aí novas possíveis vítimas. Essas três meninas eram de uma mesma família e a expectativa da Polícia Civil em que este crime, né, cometido por este homem, de fato, tenha também atingido a outros jovens, a outras crianças também lá em Morretes? Exatamente, por isso que esse processo, é por isso que ele está também preso de forma temporária. A Polícia Civil está investigando este caso. Há a suspeita de que outras crianças também tenham, infelizmente, sido vítimas desta mesma pessoa, este homem de 26 anos de idade, por isso que ele está preso de forma temporária. O processo ainda está em investigação. Caso, de repente, alguém tenha informações de situações de estupro de vulnerável, né, de abuso ali na região do município de Morretes, essas informações podem ser repassadas para as equipes da Polícia Civil, diretamente na Delegacia de Morretes, ou também através dos telefones, o 197 da Polícia Civil, ou até mesmo do 181, o Disque Denúncias. Essas informações são repassadas para uma central, né, e também, na sequência, repassadas para a Delegacia Regional, que irá apurar todos os detalhes sobre essas possíveis novas vítimas que podem estar envolvidas, então, nessa situação envolvendo este homem de 26 anos. Michel. Augusto, muito obrigado pelas suas informações, obrigado por ter participado aqui com a gente e ter trazido aqui para a gente tanta informação durante o Litoral Gente desta quarta-feira. Um bom contínuo de trabalho para você aí, meu amigo. Ainda falando sobre esse tema, pessoal, eu quero deixar dois recados. O primeiro é para você pai, é para você mãe, que tem aí uma filha, um filho pequeno e você tem a obrigação de conversar com o seu filho, você tem a obrigação de criar métodos, criar maneiras para que essa criança, ao ser abusada de qualquer maneira, de qualquer forma, ela rapidamente te avise. Você pai, você mãe, você responsável, você tem que ser o porto seguro do seu filho, o porto seguro da sua filha, para que, de fato, caso aconteça alguma coisa com essa criança, rapidamente ela vá te contar, ela vá te dizer o que aconteceu, quem que fez isso, para que aí sim você possa tomar as medidas cabíveis, possa entrar em contato com a polícia. É inadmissível que o pai, que a mãe, não tenha esse contato próximo com a criança. É preciso ter esse contato, é preciso ser o porto seguro do seu filho e da sua filha. Agora, o recado é para você criminoso, não só deste caso, esse rapaz de 23 anos de idade, mas qualquer um que está cometendo qualquer tipo de crime, principalmente esse que a gente está falando agora, o estupro de vulnerável. Você vai ser descoberto. A polícia vai atrás de você, você vai ser preso e você vai pagar por tudo que você está fazendo, principalmente nesses casos de crianças indefesas que estão sofrendo na mão de marginais. Então, aqui, esta é a minha torcida e eu faço aqui um compromisso de todos os casos, de todas as vezes que tiver situação de estupro, de vulnerável, que crianças estejam sofrendo. Aqui no litoral do Paraná, a gente vai contar aqui. E a vontade também é de mostrar a cara, de colocar a foto, mas infelizmente, juridicamente a gente não pode. Mas olha, queria aqui, estampar a tua cara, colocar a tua foto e você ficar famoso, mas dando uma maneira legal, que você vai ser preso, você vai pagar, vai pagar muito pelos crimes que você tem cometido por aí.